E aí rapa? Tu vai pra onde moço? Pra roça mi, tu não vai não. Eu vou é porro. Não vai por que? Menino tem um tal de serial killer matando um monte de gente ai. Tá com uns 10 dias ai matando gente. Serial o que? Serial killer. O que é isso menino? Um tal de Lázaro moço. Lázaro? É tem uns 10 dias ai já matando gente ai. Aonde? Vai nessa banda ai. Principalmente no interior. Aqui pra ele, eu quero que ele apareça na minha frente. Ah é? Eu quero que ele apareça na minha frente que eu vou... Ah rapa, tu vai não ter mole rapa. Eu sou mesmo, eu vou ficar aqui. Vai trabalhar moço. Ei moço, mais um pouco d'água ai. Água? Água. Agora meu amigo. Tô com sede ó. Segura, pega o copo ai. Bota ai, bota ai. Que é? Tu quer vir uma arma não? Tá vindo da onde tu? Rapaz, tem uns 10 dias perdidos ai. Eu to vindo do Goiás. Do Goiás? Do Goiás. Bora, e as copo, e as copo. Como é teu nome mesmo? É Lázaro. Caiu. Há Buffing. Orompaão. Saiu botão com uma pra... Ahaha...